olha nesse vídeo aqui eu vou mostrar pra vocês como é que podemos criar um estilo do texto pra não ter que ficar fazendo correção e baseado no estilo personalizado você consegue formatar tanto seu texto quanto seus títulos e subtítulos sem necessidade de se preocupar com os estilos que já estão prontos aqui no word então aqui eu peguei a minha a minha dissertação e eu vou usar a formatação que eu tenho aqui justamente pra poder facilitar na hora de vocês escreverem o texto então pra isso como você vai criar um estilo novo que que eu vou fazer aqui ó vou abrir um arquivo novo então é um colocar em um documento em branco vou pegar a parte aqui onde está a introdução que seria um título ou copiar isso daqui para aquele arquivo novo então copiando aqui por outro arquivo novo seleciono essa condição aqui é o que eu acabei de copiar eu venho aqui nessa ferramenta que é criar um novo estilo geralmente essa ferramenta vem aqui nos próprios estilos tá ou se você tiver com ele montado ela vai aparecer aqui só que como se por acaso não aparecer como é que você faz para poder colocar aqui na barra de acesso você vem aqui onde está essa setinha para baixo aqui ó personalizar barra de ferramentas de acesso rápido clica aqui vem lá com mais comandos procura colocar aqui todos os comandos procura lá criar um novo estilo então ele já tem essa opção aqui ó criar um novo estilo selecione se criar um novo estilo pede para adicionar adicionar ele vem para essa janela que fica incorporada aqui em cima no word tá como já tinha colocado então nem vou precisar adicionar novamente ela já tá lá em cima eu fechei aqui vem aqui em criar novo estilo vou dar um nome para ele eu vou escrever aqui assim título para capítulo então ele já vai salvar isso daí na ferramenta na galeria o título para capítulo do tcc então ele já vai salvar na galeria então toda vez que eu vou precisar ele já vai estar pronto aqui em cima e depois vou pegar vou pegar aqui o o texto estou copiando o texto aqui ó vou levar o texto para lá vem aqui seleciona o texto vem aqui de novo criar um novo estilo aí eu vou colocar lá texto para o tcc ele já criou lá texto para o tcc se eu quero colocar um subtítulo então vou procurar lá na a acertação subtítulo aqui ó é um exemplo de subtítulo contra o c trago para cá e ele aparece aqui como sendo um subtítulo eu venho aqui ó vou criar um novo estilo e vou escrever né é sub título para o tcc então ele já salvou lá em cima então toda vez que eu tiver que fazer por exemplo a inserção de algum elemento e eu tô com outra formatação por exemplo pode ver que aqui é a real que é a parte do título ele já ficou vinculada mas vamos supor que eu vou escrever isso daqui com outra letra não é com uma outra fonte por exemplo cálibre eu escrevi no cálibre sei lá é o trabalho será desenvolvido ele fica com essa cara aqui né então que você faz você vem aqui pincel de formatação selecionou é só clicar que ele já vai absorver o texto automaticamente tá então se você vai por exemplo escrever lá capítulo um capítulo um pode ver que ele está em times lá em cima né então no capítulo 1 você vem aqui ó seleciona esse esse essa parte do título vem pincel de formatação ele já vai trazer automaticamente o que você colocou lá como título do tcc é a mesma coisa se você for fazer ali ó um 1.1 é testes por exemplo eu venho aqui no que é subtítulo pincel de formatação e ele já vai incorporar lá o subtítulo tcc automaticamente então com isso você tem sua galeria de estilos montada você pode vir aqui salvar né então vou salvar aqui os arquivos de tcc estilos de formatação ele já tá na condição ele já tá na condição que eu vou ter de utilizar se eu fechar o arquivo vou lá abri-lo novamente então ele tá em tcc estilo de formatação agora que eu voltar aqui ele já aparece novamente lá texto para o tcc aqui título para tcc aqui subtítulo para o tcc então ele já vem já incorporado e você não precisa se preocupar mais com essa formatação então automaticamente ele já vai gerar quando você for criar o sumário né ó então quando você criar o sumário aqui ele já vem trazendo exatamente o que você colocou percebe que ele já traz aqui ó as condições do sumário no sumário depois eu vou explicar como é que você pode modificar também esse formato dele aqui então ele tem algumas condições que você pode fazer o que uma personalização para ele tá então isso no próximo vídeo eu explico como é que vocês vão fazer essa personalização tudo bem então até o próximo vídeo é isso não é que eu vou deixar o vídeo é isso é isso é isso é isso é isso